Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês alguns dos piores momentos do ano de 2020 aí no Fortnite Battle Royale Tipo assim, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo comentando os melhores momentos do ano de 2020 coisas que a galera gostou e tudo mais e eu pensei, por que não trazer um vídeo comentando o contrário? Ou seja, os piores momentos de 2020 coisas que foram lançadas, que não agradou tanto a comunidade que o pessoal não gostou tanto assim algumas polêmicas e tudo mais e assim como naquele vídeo, tenho certeza que nesse vídeo eu vou esquecer de alguma coisa porque muita coisa aconteceu, tanto de bom quanto de ruim aí no ano de 2020 no Fortnite mesmo assim, vamos lá olhem só, uma coisa que não poderia ficar de fora dessa lista com certeza que acho que foi o principal ponto negativo do ano de 2020 no jogo que foi a treta da Apple vs a Epic Games eu não vou ficar comentando detalhes sobre essa treta aqui, afinal acho que todo mundo sabe o que aconteceu mas já faz um bom tempo que teve essa treta e tudo mais e a Apple tirou desde aquela época da App Store o Fortnite tanto para você baixar, como também para você atualizar então quem jogava Fortnite naquela época nos dispositivos iOS e também no MacOS não consegue mais atualizar ou baixar Fortnite uma notícia realmente muito triste e vale lembrar que essa treta ainda não terminou isso foi para a justiça, os tribunais e tudo mais e vale lembrar vocês, sempre quando tem alguma atualização a respeito dessa treta gigantesca da Apple vs a Epic Games eu comento no canal com vocês quem sabe daqui a alguns meses quando isso for decidido na justiça acabe voltando na App Store para você atualizar ou baixar o Fortnite mesmo assim até o momento realmente a galera que joga nos dispositivos iOS e MacOS não consegue mais jogar o jogo uma parada realmente muito triste que não poderia ficar de fora dessa lista, obviamente outra coisa que eu separei aqui foi o lançamento do novo traje da Viúva Negra ela com a versão do traje branco tipo assim, no vídeo que eu falei dos melhores momentos de 2020 eu comentei sobre a parceira da Marvel que muitos personagens da Marvel foram lançados no jogo no ano de 2020 só que uma das skins que gerou certa polêmica na comunidade foi essa skin aqui da Viúva Negra porque tipo assim, em 2019 uma skin que foi lançada no Fortnite com essa parceria também foi a skin da Viúva Negra que é essa skin da tela só que a skin com traje branco é um pouco diferente, né? muda o traje, é da cor branca, obviamente mas muda também o design do rosto dá pra ver que é bem diferente, tá ligado? só que mesmo assim, muitas pessoas não gostaram que essa skin da Viúva Negra com traje branco foi uma skin totalmente nova que mesmo a galera que já tinha outra Viúva Negra tinha que comprar na loja muita gente questionou, né? porque que não era um estilo pra quem já tinha a versão da Viúva Negra original na conta só que mesmo assim, né? foi uma skin totalmente nova por isso, muita gente não gostou só que a minha opinião é que isso já tá meio saturado aí na loja do Fortnite, tá ligado? eu acho muito pior, por exemplo quando eles colocam novos estilos do Peixoto porque o Peixoto, né? quando muda algum estilo é a mesma skin, só muda a roupa e eles colocam, né? uma skin vendida separadamente só que a galera nem reclama mais do Peixoto porque já se acostumou, né? com tantos estilos deles sendo lançados na loja e essa skin aqui da Viúva Negra as duas aqui dá pra ver que são bem diferentes muda o cabelo da personagem muda ali, né? o rosto e tudo mais então eu não vejo motivo da galera ter reclamado tanto a respeito dessa skin mas como muita gente, né? comentou sobre isso foi uma grande polêmica naquela época eu também decidi colocar aqui nessa lista, ok? e manos, olhem só outra coisa que eu quero comentar é sobre o Meowstlo ter sido chutado do seu iate pelo Deadpool bom, o Deadpool, né? foi uma grande novidade do Fortnite em 2020 só que quando ele chegou no mapa, né? sendo um novo chefe ele simplesmente tomou o iate do Meowstlo e o Meowstlo, coitadinho, né? foi chutado lá para a toca do gato, né? e ele ficou chorando, né? como dá pra ver na tela coitado do Meowstlo sinceramente, essa foi uma das notícias mais tristes aí do Fortnite no ano de 2020 e rapaziada, outra coisa que eu separei é o lançamento dos itens míticos bom, tipo assim o primeiro item mítico lançado não foi lançado em 2020 foi lançado em 2019, né? no lançamento do capítulo 2 o peixe mítico dourado só que não era, né? exatamente um item, né? muito fácil de você encontrar na partida muito pelo contrário muito difícil você pescar esse troféu dourado só que na temporada 2 se eu não me engano foi lançado então os novos chefes do mapa, né? o Midas e tudo mais e matando esses novos chefes a gente podia conseguir então os itens míticos deles e tipo assim os itens míticos foi uma grande novidade, né? lançada em 2020 só que não agradou muita gente principalmente a comunidade competitiva bom, no momento a galera já se acostumou com os itens míticos só que no comecinho lá da segunda temporada muita gente estava reclamando que em torneios, campeonatos os itens míticos eram extremamente apelões então, de certa forma isso foi um momento negativo do ano de 2020 foram muito criticados pela comunidade competitiva os itens míticos a galera pediu para eles serem removidos e tudo mais se eu não me engano o item mítico mais criticado foi aquele lançador de granada de onda de choque tá ligado? que se eu não me engano estava no jogo na terceira temporada do capítulo 2 muita gente reclamava desse item que era muito forte em partidas competitivas mesmo assim eles continuaram nesses modos e a galera não gostou por isso coloquei aqui no vídeo de piores momentos de 2020 também e uma coisa que deixou a comunidade muito irritada no ano também de 2020 foram as extensões das temporadas principalmente no começo do ano a extensão da primeira e da segunda temporada do capítulo 2 tipo assim a primeira temporada foi lançada em outubro de 2019 mas ela só foi terminar em fevereiro de 2020 durou muito tempo a galera já estava bem enjoada ela foi estendida e tudo mais e a mesma coisa aconteceu na verdade foi pior ainda na segunda temporada do capítulo 2 porque logo no início da temporada Epic Games comentou que dia a temporada iria terminar só que quando chegou no dia eles fizeram uma matéria lá no site deles comentando que a temporada iria ser adiada se eu não me engano até junho alguma coisa assim e quando chegou naquela semana que eles comentaram que iria terminar eles adiaram novamente então a galera ficou muito irritada por conta dessas extensões não tem como não ficar irritado porque eles anunciaram datas do término da temporada chegava no dia a temporada era estendida então deixou a galera bem irritada no começo do ano depois quando teve o lançamento da terceira quarta temporada não teve tantas extensões assim mesmo assim no começo do ano a galera ficou bem irritada por conta desse motivo e uma coisa também falando agora sobre temporada que eu acho um ponto negativo aí de 2020 é a respeito das skins secretas na quarta temporada do primeiro capítulo foi lançada a primeira skin secreta o visitante e até a primeira temporada do capítulo 2 funcionou basicamente a mesma coisa as skins secretas só eram reveladas no dia do lançamento claro que alguns dias antes delas serem lançadas elas eram vazadas tá ligado encontradas nos arquivos do jogo só que foi na segunda temporada do capítulo 2 lançado em 2020 que então o Epic Games decidiu lançar as skins secretas revelar elas na verdade logo no primeiro dia da temporada na segunda temporada teve o Deadpool na terceira temporada o Aquaman e na quarta temporada a skin secreta foi o Wolverine somente agora na quinta temporada a Epic Games não revelou de novo a skin secreta no primeiro dia o que achei um ponto bem positivo porque na minha opinião quando é revelada a skin secreta no primeiro dia da temporada acaba bastante com a graça aí você comenta tá mas as outras skins secretas sempre eram vazadas um pouco antes do lançamento isso é verdade só que mesmo assim sempre tem aquelas teorias né aquele suspense nas primeiras semanas da temporada em relação a skin secreta então mesmo que ela é vazada um pouco antes do lançamento né estraga um pouco a surpresa eu acho que assim é bem mais legal tá ligado eu não tô falando aqui que eu não gostei das skins reveladas no primeiro dia da temporada muito pelo contrário eu gosto muito da skin do Deadpool do Aquaman e também do Wolverine mas eu acho né quando a skin secreta é revelada somente na semana que ela é lançada eu acho bem mais divertido por isso eu coloquei esse ponto negativo das skins secretas aí em 2020 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários se você concorda ou não aí né com os pontos negativos que eu separei aqui na lista aí a respeito do Fortnite no ano de 2020 claro que eu possa né ter esquecido de alguma coisa afinal muita coisa ruim aconteceu no ano aí né em 2020 no jogo não tem como negar tá ligado então eu separei as coisas que eu lembrei na minha opinião as principais coisas negativas aí a respeito do jogo mas enfim se você tem outra opinião né outra coisa a destacar fica à vontade para deixar nos comentários também e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí E aí